Aqui é o professor, consultor técnico, Leomar Aragão. Trabalho como técnico em segurança do trabalho e como professor em instituição particular ou privada quando solicitado. Eu quero falar sobre a norma regulamentadora NR10, que trata-se de eletricidade. É muito importante nós falarmos de uma abordagem tão crítica como eletricidade. Uma abordagem dinâmica, onde se nós fizermos aquilo que é correto dentro dos procedimentos da NR10, com certeza a eletricidade não se torna um bicho de sete cabeças. Primeiro, o que é eletricidade? A eletricidade é um fenômeno físico associado a cargas elétricas estáticas ou em movimento. Seus efeitos se observam em diversos acontecimentos naturais, como nos relâmpagos, que são faíscas elétricas de grande magnitude, gerada a partir das nuvens carregadas. Nós vamos falar isso um pouco adiante sobre essas questões. Nós temos que entender que qualquer atividade voltada ao procedimento elétrico em rede de construção aérea, em rede de construção urbana, em rede de construção rural, ou até mesmo residencial ou industrial, nós temos que entendermos que existem alguns preceitos voltados a essas diretrizes. Antes de executarmos qualquer tipo de atividade, nós temos alguns procedimentos que nós vamos mais à frente citar sobre tais procedimentos, que é muito importante para você profissional entender de fato o que é ser um eletricista, o que é ser responsável como eletricista, o que é estar eletricista dentro da sua função. É muito importante que você entenda o quão é importante a sua função dentro dessa atividade voltada à INR-10. Nós temos aí um material básico isolante, é só mesmo para entendimento teórico. As substâncias dialétricas que isolam a eletricidade, possuem características que dificultam a passagem de eletricidade em sua matéria. Nós temos aí plausível e visível um material, um cabo elétrico com material condutor, é claro que é o que conduz a energia e o material isolante. Nós temos um material isolante, esse material aqui visto nessa imagem, ele é utilizado na construção de obra à parte em rede elétrica. Nós precisamos ter aí alguns cuidados básicos com os trabalhos com eletricidade. Primeiro nós precisamos sermos qualificados, treinados, para que nós possamos aí exercer a função de eletricista e trabalhar com equipamentos específicos, inclusive fazer uso do próprio EPI, seja ele o EPI de individual ou o EPI em condições coletivas, o EPC. Nós precisamos entendermos de fato como trabalhar com isso de forma pontual e coletiva. Somente o pessoal autorizado pode efetuar serviço em eletricidade. Somente o pessoal autorizado, ou seja, treinado, qualificado para essa função. O eletricista, ele precisa ter em mente que a eletricidade é algo muito importante para a sua função, mas é uma função onde ele precisa de fato entender que há riscos e esses riscos precisam ser enxergados de uma forma muito consistente e honesta. Não pode ser ignorado porque senão poderemos ter aí um grande risco de acidente, seja ele com sequela ou fatal. O universo da eletricidade, a segurança é um elemento crucial. Este artigo vai delinear os conceitos básicos de introdução à segurança com a eletricidade, detalhando a sua importância, as medidas preventivas e preocupações necessárias. A atualização da legislação brasileira referente à prevenção de acidentes de trabalho é uma das ferramentas à disposição de trabalhadores e empregadores para garantir um ambiente de trabalho seguro e saudável. Tem todos os requisitos necessários para que você possa de fato trabalhar com segurança. A NR10 é muito esclarecida voltado a esses preceitos, a esses procedimentos. É ela que vai direcionar a você como deve ser feito o trabalho seguro, o trabalho coordenado, onde você vai fazer o uso dos seus equipamentos, dos seus EPIs, dos seus EPCs. Então, tudo aquilo que estiver envolvido no item de segurança ou na própria norma voltada a esses conceitos para um bom eletricista está dentro da NR10. O novo texto da norma regulamentadora da NR10 é constituído através de portaria de número 598, de 8 de dezembro do ano de 2004, que reflete em grande parte as propostas emanadas desse grupo GTTE. Precisamos também entendermos o que é geração, transmissão e distribuição. O eletricista, é claro que dentro do seu treinamento, dentro do recurso que é dado a ele, para que ele possa ser qualificado, ele vai entender com um dos itens principais o que é geração, transmissão e distribuição. A gente vai esclarecer de uma forma muito coordenada. Você tem a imagem aí que mostra, de uma forma muito consistente, transmissão, consumidores comerciais e industriais, distribuição, dispositivo de automação, da distribuição. Ou seja, você vai entender de uma forma muito transparente o que significa cada item, o que significa um transformador, uma subestação transmissora, uma usina hidrelétrica, uma subestação distribuidora. Então, a gente vai entender um pouco mais sobre isso, para que nós possamos, de fato, entendermos como o eletricista vai trabalhar. O Brasil, a geração de energia elétrica é 80% produzida a partir das hidrelétricas, 11% das termoelétricas, e o restante por outros processos. A partir da usina, a energia transformada em subestações elétricas e elevada a níveis de tensão transportada em corrente alternada, de 60 Hz, através de cabos elétricos, até a subestação, abaixadoras, delimitando a etapa de transmissão. Aí nós temos uma imagem aí, que ela mostra de forma clara sobre o que eu estou falando, sobre o que eu estou explicando, e você, com certeza, já entendeu de fato o que seria uma geração de energia. Claro que o Brasil, devido a nós ter uma demanda de água, de recursos naturais hídricos muito grande, 80% da nossa energia, ela é hidrelétrica devido a esse recurso natural que a natureza nos oferece, que é a água. Por isso que nós temos aí a predominância de 80% das hidrelétricas. Claro que nós temos aí a energia eólica, que também é um processo natural e que está crescendo cada vez mais. A energia solar que também está cada vez mais se destacando para o mercado, até mesmo porque nós temos uma disposição muito grande de uma energia solar natural, que vem do Sol, onde nós temos esses recursos aí, que com certeza vai tirar um pouco esse gargalo voltado aí às hidrelétricas, que tanto necessita desses apoios naturais. A distribuição nas proximidades dos centros de consumos, a energia elétrica é tratada nas subestações, com seu nível de tensão rebaixado à sua qualidade, controlada sendo transportada por redes elétricas aéreas ou subterrâneas, constituída por estruturas como portes, torres, dutos, subterrâneos e seus acessórios, cabos elétricos, transformadores para novos rebaixamentos e finalmente entregue aos clientes. É claro que nós temos uma fartura de demanda voltada a esses preceitos, para que eu chegue a gerar energia para um cliente, seja ele o cliente da área urbana, seja o cliente da área rural, seja o cliente da indústria, seja qualquer cliente, nós precisamos de uma estrutura muito bem montada para que nós possamos de fato chegar finalmente ao cliente com essa energia. Quando falamos em setor elétrico, referimos-nos normalmente ao sistema elétrico de potência, que é o CEP, definido como um conjunto de todas as instalações de equipamento destinado à geração, transmissão e distribuição de energia elétrica até a medicina.